Alegria! Glória a Deus! Aleluia! Eu vou te mostrar, Senhor! A tua coroa, viu, Lamaná, Lamaixai? Aleluia! Vá ver se tu contemplar tua coroa. Vai dar a glória, Lamaná, Lamaná A tua coroa, Senhor Lamaná É muito linda, Lamaná Não pega a tua coroa, Lamaná, Senhor Porque se preocupa com os teus, Lamaná Porque se preocupa com quem eu quero, Senhor Lamaná Eu faço quando eu quero, Filha Somente ora, viu, Lamaná, Lamaná Somente entrega diante do meu trono, Senhor que no tempo certo verás, eu transformando, que diz a minha palavra, não vem por amor, eu puxo as almas imperadoras, mas tu tão somente, entra na dimensão do som natural, olha aí, contempla, contempla, na madrugada de Kalamanás, busca Rabachai, qual é o mistério comigo, com autoridade que te dou, Senhor Jesus, eis aqui a tua filha, aquela que tu amas, e chora na madrugada por ti, a qual o Senhor faz aí, o trono com as lágrimas dela, da ela, virtude e graça, que quando ela descer o joelho, ela se encha da tua virtude, quando ela for chamada, para pegar a tua palavra, para pegar a tua palavra, e ela seja usada com a puridade, e graça diante de ti, ó Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a tua serva, Senhor, e toda a casa dela, agora não entende, não vê os mistérios, que estão sendo feitos, mas ela contemplará, Senhor, diante de ti, a tua glória, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Senhor, abençoo ela para sempre, Pai, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, vamos chorar na presença de Deus, tá bom, né? Aleluia, Deus, 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 a coroa é muito linda, entendeu? Eu sou louco, se te chamarem para pegar, se te chamarem para pegar, se não é nossa, se não dá a sua, para não te chamar, Amém? Faz somente o que o Senhor manda, o resto é com ele, não diga eu não sei falar, não diga eu não sei ler, porque o Senhor fala, não fala nada, quem faz é ele, Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.